Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar é uma parada que eu sinceramente achei muito legal, que o Santos vai utilizar o patrocínio do Fortnite na final da Libertadores. Exatamente! Olhem só o que o perfil oficial do Santos escreveu no Twitter. Mastra na final. O Santos Futebol Clube terá o Fortnite como patrocinador pontual Mastra na final da Comebol Libertadores. Vamos juntos na busca pelo Tetra da Liberta. Então se você é torcedor do Santos ou se você vai acompanhar a final da Libertadores, que vai ser já nesse sábado, você vai identificar o logo do Fortnite no centro do uniforme, como era para ver na tela. Ou seja, agora o Santos tem o patrocínio do Fortnite. Eu sinceramente achei uma notícia bem legal, tá ligado? Porque todo mundo sabe que o Santos e o Bahia foram os únicos dois clubes do Brasil até o momento, pelo menos, que fizeram parceria com o Fortnite, com a Epic Games. Tanto é que os uniformes dos clubes já estão disponíveis nas skins de futebol que foram lançadas aí nesse último final de semana. Quem sabe no futuro outros clubes podem fazer parceria com a Epic Games também, com certeza ia ser muito legal. Mas o Santos já demonstrou uma parceira um pouco maior, né? Porque teve parceira com o Pelé, né? Todo mundo sabe a história do Pelé com o Santos. E agora, então, tem o próprio logo do Fortnite no uniforme do Santos. Eu gostei bastante disso, com certeza. Apesar de eu não ser torcedor do Santos, eu vou acompanhar a final da Libertadores e vou ficar bem feliz em ver o patrocínio do Fortnite em um clube brasileiro. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a skin da mensalidade do próximo mês. Bom, no vídeo de ontem eu comentei a respeito das oito mensagens, os oito teasers, que a Epic Games colocou no Twitter e logo depois tinha apagado as mensagens. Ou seja, dado aquele hype na comunidade, né? E hoje mesmo já foi feito, então, o anúncio oficial da skin do próximo mês, como dá pra ver na tela. Vai ser essa skin feminina. Digamos que vai fazer parte do mesmo conjunto do Atemporal. Ela faz parte desse clã das raposas, né? Que foi mencionado aí nos teasers de ontem, que eu comentei com vocês. Então, é uma skin, de certa forma, que é parecida, né? Com o Atemporal uniforme, é muito parecido os efeitos ali da skin também. E lá no site da Epic Games, eles colocaram mais detalhes a respeito dessa grande novidade. Se você é assinante aí do clube, com certeza, é uma notícia bem importante. Olhem só o que eles escreveram aqui. Vi é o novo rosto a se juntar ao clube Fortnite em fevereiro. Clube de fevereiro. Uma guerra sagaz numa luta contra o tempo chega no clube Fortnite. Conheça a Vi, a última esperança do clã da raposa. A Vi chegará para membros ativos do clube Fortnite no dia 31 de janeiro, ou seja, já no domingo, tá? Aproximadamente às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E sairá no final de fevereiro. Além do traje dela, o pacote do clube de fevereiro inclui o acessório para as costas, a áljava da raposa, a picareta, a garra curvada, o envelopamento deslocamento atemporal e uma tela de carregamento. Eu não sei se o clube desse mês de janeiro do mês passado tinha um envelopamento e tela de carregamento. Eu acredito que não, tá ligado? Então, o clube de fevereiro, além de ter uma skin, picareta, mochila, vai ter também um envelopamento, uma tela de carregamento bem legal, como dá para ver aí na imagem. Além do pacote do clube, assinantes ativos do clube Fortnite receberão mil V-Bucks em fevereiro, como de costume, na data em que iniciaram a assinatura. E não esqueça, assinantes sempre têm acesso instantâneo ao passe de batalha atual. E no final da matéria, eles comentam a respeito dos itens do arqueiro verde que vão sumir do jogo muito em breve. Então, se você gosta muito do Arrow, fique ligado que você ainda pode conseguir os itens assinando a mensalidade até o final desse mês. E se você não sabe como cancelar o clube, eu já fiz um vídeo no canal explicando passo a passo em todas as plataformas como que você cancela o clube Fortnite, caso você está tendo alguma dificuldade. Então, dá uma procurada no canal. Eu já postei um vídeo há um tempo atrás explicando como que você pode cancelar o clube do jogo. E, mano, olhem só, outro assunto que eu também quero discutir com vocês é sobre um possível novo estilo para a skin do Agente Dionysi. Bom, todo mundo sabe que o Agente Dionysi é o principal personagem da história dessa temporada. Ele apareceu no trailer inicial e ele também está trazendo no mapa, vou dizer assim, todos os caçadores aqui na temporada 5. Ele que trouxe todas as skins do passe de batalha. Ele trouxe as skins do Terminador Futuro. O Predador veio no mapa para caçar o Dionysi também. Ele trouxe as skins do The Walking Dead, o Kratos. Enfim, o Dionysi está por trás de todos os caçadores que estão chegando no jogo. E, tipo assim, a galera está comentando que se a skin do Dionysi for lançada no jogo, e acredito que isso vai acontecer em algum momento, ele poderia ter esse novo estilo, como dá para ver na tela, com a roupa mais rasgada, vou dizer assim, que aparece em alguns pequenos trailers aí das skins que chegaram no game. E, tipo assim, todo mundo sabe que o Agente Dionysi, primeiramente, ele veste ali um terno todo bonitinho, o cara todo sagaz. Mas esse estilo, como dá para ver na tela, da roupa dele um pouco mais rasgada, eu achei bem bacana também. Então, eu acho que sim, o Agente Dionysi vai ser lançado, né, sendo uma skin no futuro, não sei quando, mas acho que ele vai ser lançado. Ele poderia ter esse estilo, né, diferenciado, com certeza. Ia ser muito bacana. Eu gostei bastante dessa sugestão postada lá no Reddit. E a galera, né, pelo que eu dei uma olhada nos comentários, gostou bastante também. E eu sei que muitas pessoas estavam esperando, né, que o Agente Dionysi fosse a skin secreta dessa temporada. Eu até vi pessoas reclamando, né, depois que o Perdedor foi anunciado, que preferia que fosse, né, o Agente Dionysi. Mas não fiquem, né, digamos que muito chateados, porque, como falei, já que ele é um principal, né, personagem da história dessa temporada, com certeza ele vai ser lançado na loja em algum momento. Então, deixe aí embaixo nos comentários se você gostou dessa sugestão, né, do novo estilo dele, caso ele for lançado aí no futuro. E, rapaziada, uma novidade bem interessante que foi anunciada agora há pouco pela Epic Games. É um novo mini-evento, né, vou dizer assim, chamado Provas de Inverno, como dá pra ver na tela. Bom, primeiramente, eu já quero falar que esse evento não está disponível, né, pra nós aqui do Brasil e também pra galera de Portugal. Porque lá na página do evento diz o seguinte, quem está qualificado para participar do teste de inverno, o concurso está aberto a todos os jogadores de 13 anos de idade ou mais que tenham uma conta Epic ativa que sejam residentes da América do Norte, tá? Então, eu tô avisando aqui, porque eu sei que muita gente que me assiste não mora no Brasil, né, ou em Portugal também. Pode estar morando aí, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, que fazem parte da América do Norte. Então, se você mora em algum desses países, fique ligado, você pode participar desse evento que você consegue, né, no total, três recompensas gratuitas. Olhem só, o evento funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai votar em um desafio, jogar Fortnite por 20 minutos e apoiar uma equipe de um streamer. Ou seja, um desafio realmente bem simples. E você consegue esses emblemas. E como dá pra ver, conseguindo um emblema, né, você já libera um spray completamente de graça. Seis emblemas, você libera esse emoji. E doze emblemas, você libera, então, a recompensa gratuita final, que é esse envelopamento bem legal. Então, repetindo, se você mora nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, né, enfim, você pode participar desse evento. Eu vou deixar o link, né, da matéria, que eles falam tudo do evento, aqui na descrição do vídeo. Nós, aqui do Brasil, infelizmente, de Portugal também, não podemos participar desse evento. Mas, é claro, é uma notícia, né, que eu tinha que comentar com vocês, que no total você pode conseguir três recompensas completamente de graça aí na sua conta. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da skin da mensalidade do próximo mês, que foi anunciada hoje aí pela Epic Games. Vai ser uma skin, digamos que, do conjunto do Atemporal, da Transcendental. Ela tem um traje, né, um pouco diferente, mas os efeitos aí, né, da skin é bem parecido mesmo com o Atemporal. Tenho certeza que a galera que é fã do Atemporal vai gostar bastante da skin também, levando em conta, né, que ela vai ser liberada já no próximo domingo. Já prepare, né, então, o seu dinheiro para assinar a mensalidade do mês de fevereiro desse ano. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então, é isso, mano, abraços e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!